O futebol amador já tem o primeiro finalista em 2023. O Dínamo conquistou a vaga, vencendo hoje, na parte da manhã, nessa quarta-feira, feriadão, 15 de novembro, com gols de Max e Landerson, no segundo tempo, já se classificando para finalismo, que disputará, sem dúvida, contra Santa Terezinha ou Araxaz. Araxaz ou Santa Terezinha? Vaga será definida no próximo domingo, no campo da F, a partir das 8h30 da manhã. Você vai conferir os gols, as entrevistas com o Igão, Marcos Williams, vamos trazer também o artilheiro da partida, um gol inicial, o Max, e para fechar, Raílson, Raílson, o cara do gol. Confira aí, a matéria TV vai achar para você. Segundo tempo, Santa, Zé, o pacote da bola na área, subiu, um bate, rebate, sobe para cá, sobe para lá, olha o Renato, o goitou, bateu, na trave, olha o Marcos! Gol do Dinamo, abre o placar da semifinal, 1x0, Max, Max, um garoto do bom Jesus! Raíl Dinamo no contador, que tentando definir a sua classificação, passou na bola, sobeu, sozinho, para quem? Para quem? Para quem? Para o Landerson! Gol do Dinamo! Foi comemorar com a galera, um garoto do cabelo roxo, mas colocou a bola para o fundo da rede, saiu para braço, dando praticamente a classificação do Dinamo no finalzinho do jogo. Está aí, Landerson! Como é que é o nome dele? Landerson! 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 É, com certeza, meu irmão, a todos, né? Eu queria agradecer o nosso elenco, né? Como se diz, viemos quebrados no campeonato inteiro, com poucos jogadores, mas a dedicação que a gente está fazendo, valeu a pena. Graças a Deus todo mundo se dedicou, pelos jogadores que vinham, que a gente conversou durante a semana, precisamos de todo mundo. E continuar assim, se Deus quiser, a gente pode ser campeão do Amadeus. Eu acho que o nosso time tem um elenco excelente, uma turma boa, que se dedica a cada dia. 2015, o último título do Dinamo. E agora? Agora, se Deus quiser, a gente batalha para ser o 2023. Deus quiser. Foi dois grandes jogos, né? A gente sabe que é uma excelente equipe do Dinamo, mas a gente também sabe que é uma excelente equipe ter o Vila, tem que respeitar o Vila, tem jeito. A gente também tem que respeitar o Dinamo, então são duas grandes equipes. E, como se diz, qualquer um dos times que passasse aqui, ela vai ser campeã. Marquinhos, e para falar para 2024, nós temos aí a Copa Amapá, que o Vila vai para a Copa Amapá, que importância é essa? Não, é grande importância, até para Arachá mesmo. Você ir à liga da Arachá, tem que abraçar, né? Não só o Vila, mas como eu acho que o Dinamo tem que estar, né? Trianon, né? Então tem que abraçar, porque são duas equipes da cidade, e isso aumenta a visibilidade da cidade. Futebol, a gente sabe da... Como eu já jogo muitos anos na Copa Amapá, esse ano a polícia estiver da Copa Amapá, chegando ao final, a gente sabe da grande importância da Copa Amapá. E, sem dúvida, o Vila está praticamente preparando o seu campo para ser estranhado em 2024. Você olha aquele tapete lá, dá vontade, hein? Não, o CT do Vila está ficando um CT de time grande, um CT de time profissional. Então, a gente tem que... Quem veste essa camisa no Vila aqui tem que honrar a camisa. Acho que tem que esquecer as veidades e honrar a camisa, porque o Vila é grande. E para vestir essa camisa aqui, tem que jogar. E o Dinamo está na final do Campeonato Amador 2023, sem dúvida, começou mal o campeonato, e aí se recuperou, né, Marcos? Sem dúvida, os detalhes hoje definiu, sem dúvida, que vai ficar sendo diante do Vila Nova. É, é um jogo difícil, mas sabemos, tá? A gente do Brasil tem muitos bons jogadores, mas não é colocado na cabeça. Dessa vez ninguém ia tirar as maneiras. Graças a Deus não conseguiu um bom resultado, era a vitória e chegando na final. E o gol? É, sempre bom fazer o gol, né? Eu tive a oportunidade de estar no momento certo para balançar as redes. Lugar certo, momento certo e hora certa? Hora certa, né? A Vandinho, bora lá, final agora! O goleiro tem que estar na hora certa, no lugar certo, momento certo. Eu sou fudido, caramba! Eu levei o Dinamo para a final. Me respeita, caramba! Vamos! Vamos! Vamos diremos! Com certeza, a gente vem passando, tem uma batalha aí, desde o começo do campeonato aí, né? A gente ficou com poucos atletas aí, mas mesmo assim a gente dedicou com os guerreiros que sempre esteve presente aí. A gente teve jogos aí que eu tive que ajudar a equipe na linha aí. Graças a Deus aí, com a correria, a gente deu certo. Hoje aí, né? Consegui fazer a minha parte aí. A gente fez ali no finalzinho aí. É, Betinho! A vida é que eles vão ser trinta! Eu vou te cuidar, mano!